Salve, bom beijo do sabieiro! Não venha me enganar com simpatia, romantiza meu sofrimento, enquanto a casa grave silencia, são meus irmãos que estão morrendo, liberto, mas condenando a pena eterna, cidadania subalterna. São índices e mesmos grilhões, do ventre, que nunca foi linda se usava, o samba é lugar de fala, identidade do povo preto. Eu sei dizer que por um dia, que a minha conta é louvoria, e desprezo o ano inteiro. Ô mãe baiana, tira a saia no terreiro, ô mãe baiana, tira a saia no terreiro. Matou com caixa, poema de lombo do salveiro. Matou com caixa, poema de lombo do salveiro. Crueldade! Crueldade! Armeijó de pedras dos casuais. Irmandade, porque o axé ofende, se prega a paz, mas quando de nós se levanta, com todos os da nossa história, representa a Djalma comandas. O burro, a glória, será que a igualdade te convém, não ser melhor e nem pior do que ninguém. Armeijó de pedras dos casuais. Jardim, é o meu salveiro, é desistência do casê, não quer se ar. Academia, na avenida, manifesto, logo dentro da ferida, que o samba é de protesto. Jardim, é o meu salveiro, é desistência do casê, não quer se ar. E como diz o velho titaco, nossa raiz de paco, nasce em qualquer lugar. Não venha me enganar com simpatia, vou matizar meu sofrimento. Energia, 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 energia! Enquanto a casa grande silencia, são meus irmãos que estão movendo, liberto, mas comendo a tua pena eterna. Só me salve, meu cara, agora! E como diz o velho titaco, não venha me enganar com simpatia, não venha me enganar com simpatia, não venha me enganar com simpatia. Não venha me enganar com simpatia, não venha me enganar com simpatia, não venha me enganar com simpatia. Vão na baiana, tira saia no terreiro, vão na baiana, tira saia no terreiro. Marcos, o cachambu é no quilombo do salgueiro, vão na baiana, tira saia no terreiro. E manda-te, porque você ofende se pra das mais, mas quando de nós se levanta, cortou-nos a nossa história, representa de chama comandas, o morro a glória. Não sei melhor e nem pior do que ninguém Já garanciei no meu salqueiro É a resistência do gaseiro no gasear Academia na avenida manifesto Bota o dedo na ferida que o Jussama é de protesto Já garanciei no meu salqueiro É a resistência do gaseiro no gasear Como diz o velho ditado Nossa raiz de fato nasce em qualquer lugar Nossa raiz de fato nasce em qualquer lugar Nossa raiz nasce em qualquer lugar salqueiro É tudo nosso!